Eu clamei por ti, pela tua fidelidade Eu clamei por ti, pela tua bondade Eu clamei por ti, pela tua fidelidade O teu nome é poderoso, eu confio em ti Se eu existisse em sua palavra, que nenhuma sombra exteria Sua misericórdia foi a causa de não sermos consumidos E pela fé eu já conquistei Nela tenho uma força pra vencer Bendito seja o Senhor que ouviu meu clamor E os meus inimigos ele fez cair Eu clamei por ti, pela tua fidelidade Eu clamei por ti, pela tua bondade Eu clamei por ti, pela tua fidelidade O teu nome é poderoso, eu confio em ti Eu clamei por ti, pela tua fidelidade O teu nome é poderoso, eu confio em ti Eu clamei por ti, pela tua fidelidade O meu nome é poderoso, eu confio em ti Obrigado.